Olá pessoal, eu vou ser Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Samabaia Mamá. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Asplenium mama, nativo da Nova Zelândia, é também chamado de Samabaia Mamá, ou Samabaia de Galinha, ou Samabaia Mãe. Ele produz nudinhas nas pontas das suas folhas, que crescem até cerca de 5 centímetros e caem, e com solo próprio se desenvolve em um novo asplenium. Suas folhas são graciosas e finamente cortadas e podem atingir mais de 1 metro de comprimento. Gosta de meia sombra e umidade, sem solo encharcado. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A poda só de folhas secas ou doentes. A adubação no começo da primavera. Multiplica-se facilmente por meio dos bulbílios em suas pontas de folhas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!